É necessário que juntemos-nos todos, toda a sociedade com as culturas tradicionais e populares para desenvolver, refletir, formular sobre uma nova visão, novos horizontes para as culturas tradicionais e populares. É isso que o Ministério da Cultura pretende desenvolver a partir dessas escutas sociais, dessas escutas sensíveis, para que assim, juntos, podamos reelaborar ou reafirmar as nossas identidades culturais a partir do nosso DNA principal, que é as culturas tradicionais e culturais. E só junto com a sociedade é que a gente pode construir isso. Aí é uma potência de rede que se fortalece para essa batalha, que é a nossa batalha de fazer o Brasil, conhecer o Brasil, valorizar o Brasil, ter orgulho do que tem, da cultura que tem. É com essa mensagem que a gente está daqui, fortalecido ao lado de todos vocês. Não queremos ir na frente, não queremos ir atrás, queremos ir ao alto. Muito, muito obrigada.